Música Apresentado por Moacir Franco e Pepita Rodrigues, o programa Moacir TV selecionava três candidatos por semana, escolhidos entre milhares de atores em início de carreira, que sonhavam com o estrelato na TV. Dirceu para mais Rabelo! Quais artistas consagrados eram chamados para reconstituir uma cena de novela com os jovens candidatos. Mas antes de fazerem o teste para valer, rolava muita falhaçada. Agora eu vou dar um tiro nessa janela. Nívia no lugar então, agora vai entrar o Dirceu, Cação do Borboleta, tudo ok, né? Atenção! Ação! Porta, 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 porta! Depois sim, eram exibidos os testes sérios, para que os especialistas de televisão analisassem os desempenhos e escolhessem finalmente o melhor candidato. Então por que a gente não tem outro filho? O outro? É, eu até deixo você passar com o nome que você quiser. Ah, poligone? Pois, fora, filhado, de qualquer coisa. Oh, me larga, não! Você sabe que eu fiz foto de calcidade. Você sabe, sabe que eu não posso. Vamos, vamos, vamos embora. A equipe Salgado, que na época pensava em adotar o nome artístico de Helena Salgado, não chegou a ganhar a sua final, mas seguiu o conselho de Fábio Sabade. Muitas vezes o papel foi pouco adequado ao seu tipo, ou então o nervosismo por estar diante das câmeras e dos artistas. Ao perdedor gostaria de dizer mais, lute muito, estude muito. As portas do teatro, do cinema e da televisão do Brasil estão abertas para os artistas de real valor. Miriam Pinto Rio! Pelas que não foram escolhidas, boa tarde, meu amor. Muito prazer, viu? Como é que é? Sofreu muito? Pouquinho. Muitos ensaios? Muitos. Não exigiram muito de você nos testes, não? Não. Teve que decorar quantas páginas? Uma de duas. Só? Ah, também vou entrar nessa fila. Bom dia, eu... É pra ficar o Antônio Calma. Força! Força! Algumas atrizes que hoje são conhecidas do grande público começaram a carreira no Moacir TV. Ides Gostosos, que Thaís Gendrade e Miriam Rios, que venceu uma das finais mais emocionantes do programa. Quem ganhou foi... Miriam Pinto Rivas! Até a semana, galera! O que é que faz kalma? これ é a sua fama que foi... O que é ver? Com licença muitoması... É a sua fama que ac Warren... orçado muito de Deus! O que é que ela não se傷ca? O que é umainhada e o que ela possui... É... O que é essa? O que é badass? O que é o que é amor hoje não parece ficar... Via gewisserır.... Es...